Vamos! Pegando no joelho, foi! Deixe! Respira! Pelo certo! Aí! Não! Lá não! Inspirou! Alguém cansou? Não! Só ela que não está descansada! Ninguém respondeu nada! Ela fazia agora Um alongamentozinho já com sangue quente Para a gente dar continuidade Se eu não vou Piso ouro que veio da Bahia Piso ouro que desaparecia Outra mão! Mestula um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três, mais! Um, dois, três Mais outro Um, dois, três Por cima agora Um, dois, três Um, dois, três Só mais dez Um, dois, três Um, dois, três Uma mão na cintura Um, dois, três Forçando a cintura assim Um, dois, três Um, dois, três E as contas do dedo para dentro Um, dois, três E as duas base Uma mão no joelho, outra na cintura Um, dois, três Para o outro lado Um, dois, três Para o outro lado Um, dois, três Para o outro lado